Olá amigos, ouvintes que tá acompanhando o repórter Fala Sério, Secretaria Municipal de Saúde. Eita, deixa eu chegar aqui ó, porque a filha aqui hein, a filha tá grande não tá não véi? Como é que tá o senhor, Cabo Véi? Bom dia. Mais ou menos. Você é daqui mesmo, Jacobina? Sou. Chegou cedo aqui né? Cheguei. Ok então, a distribuição das fichas aqui nesse momento e você que tá aí. Olha o rapaz, olha o preço. Olá, parado atrás. Olha lá atrás, mãe. Como é que tá a senhora, mulher? Tô bem, tô esperando. Tá chegando, chegou cedo aí né? Cheguei, cheguei. Muito bem, mulher guerreira, muito bem, muito bem. E a senhora, chegou cedo também né? Vai dar certo, vai chegar na hora. Olha, deixa eu mostrar aqui pra você que tá aí conectado, acompanhando. Rapaz, que fila é essa aqui? E essa fila pra que é minha velha? Só tá fazendo o que na fila uma hora dessa? Vem pegar o que aqui? Eu vim pegar, foi na Ressonança. Ressonança? Poxa, tem quantos dias que a senhora fez? Eu sei, mas não sei passado, mas tá quebrado a parede. E fez aqui mesmo? Vai fazendo, marcar. Vai marcar. Tá quebrado aquele negócio lá é? Tá. Oxi. Ai, 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 ai. Ainda levei na quenteira de roda, viu? E voltei com ele. Olha aí, rapaz. Tá vendo? E aqui vamos pegar o resultado né velho? Tu também né? Carimbá, Carimbá e Vó. Carimbá. Chegou, tu chegou, tu chegou na fila agora, mulher? Tu já tava aí já? Ô, minha avó, como é que tá a senhora, minha avózinha? Eu colchei a de dor. Mulher, com cabelo branco desse aí, não é pra menos não, eu tenho esse caba novo aí, com 15 anos, tá com a coluna toda arregaçada, doendo. E a senhora tá aí firma ainda, em pézinha. A senhora já tem 40 anos já, minha avózinha? Eu tenho 72 anos, eu vou fazer 72. Hã? Eu vou fazer 72. Rapaz, esse brinco de ouro, a senhora fica toda chique assim, valeu então. Oxi, ó que porra, ela ajeitou o cabelo aqui, essa aqui ó. Como é que tá a senhora, mulher? Eu tô ótima. E a senhora é de onde? Eu sou de Jó Cobre. Vai pegar o resultado. Vai marcar então. Eu vou marcar. Vai tentar marcar, talvez você consegue, daqui não consegue porra de nada. Ah, que a senhora talvez não consiga com esse nome aí. Chamar por Deus pra ver se vai conseguir, mulher, não é não? Oxi, e aí Bahia, como é que tá tu, macho? Tu vai conseguir, não vai não? Vai, mãe. Olha, muito bem, rapaz. Muito bem. Olha, deixa eu dar um giro pro lado de cá. Tu que tá acompanhando nesse momento, o repórter fala sério nessa manhã de segunda-feira. Pessoal aí pra marcar, outros marcar pra viajar pra Salvador, outros vai pegar o resultado aí dos exames. E é desse jeito. E a gente também, registrando aqui pra você que tá acompanhando, nessa manhã. Ó, logo lá na frente é a Prefeitura Municipal de Jacobina, lá. Aí, ó. E aqui é a Secretaria. E o prefeito emendou uma na outra, né, macho? Tava retado, né? Tava retado. Hã? Jogou duro. Quem jogou duro, rapaz? Tiago Dias. Oxi, como é que é teu nome, cabarré? Zé Antônio. Ô Zé Antônio aqui, rapaz. Tu esmagreceu mais, Zé Antônio? Tem que emagrecer. Tem que emagrecer. Muito bem, Zé Antônio. Cadê Ninho, Ninho? Estou esperando ele. Da Defesa Civil, cabarretado, secretário, forte. Estou esperando ele aqui. Olha, e eu sou o repórter, fala sério. Rádio Jacobina FM, a 99.1. Retorna aí nos estúdios.